Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Jesus disse, Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, traz o que nós poderíamos chamar de a essência fina do Evangelho. Se todas as páginas do Evangelho fossem destruídas e ficasse essa, em que Jesus nos ensina o mandamento do amor, poderíamos dizer que tudo está salvo. Portanto, guardemos o mandamento do amor que Jesus nos deu e nós estaremos sempre ao seu lado. Legenda Adriana Zanotto